Olá para quem não está assistindo esse vídeo e o garoto já tá fazendo altas manobras aí antes de eu começar a jogar. Bom, vamos começar mais uma fase aqui. Vamos lá nos hot springs aqui. Último vídeo né, os macacons estavam meio molenga. Dessa vez acho que os macacons estão um pouco mais apelões. Então vamos lá. Beleza, essa aqui é a última fase da era do gelo. Então vamos, então vamos. Ih, caramba. Isso aqui parece do Mega Man. Parece do Mega Man X ali, do tio Penguin. Pouco, esse começo pelo menos. Hum, essa fase eu lembro dela. Essa fase aqui eu tenho uma lembrança até que meio macabra dela. Nossa, primeira vez que eu joguei isso aqui, essa fase me deu um trabalho. Eu não sei se isso era porque eu tava ruim ou porque eu não tinha acostumado com o controle direito. Pode ser também né, é difícil você acostumar com o controle desse jogo até. Na verdade não é tão difícil assim, mas depois de jogar tantos jogos de plataforma normal, você vai jogar um desses aqui que é totalmente diferente do controle. E buga. Ah tá, tem que passar com um bambolê ali naquilo ali. Eu esqueci de verificar onde que tá os bichos né, eu sou meio burro. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Puta vida, não, 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 não. Mata esse bicho, mata. Aí. Caraca, é louco. Hum, tá, esse cara é molenga, mas ele é forte. Quer dizer, ele é mediano né, ele é mediano pra ruim porque... Deve ter uns macacos mais apelão que ele por aí. Qualquer lugar que eu vou detectar é só esse cara. Não. Tem um cara aqui, outro aí que tá igualzinho a ele. Fica violento. Não, ele tem, ele sei lá, ele é meio bipolar. Esse cara ele sente um terremoto. Tá, então eu só consegui detectar esses dois até agora. Então vou pegar o bambolê aqui. Cadê o bambolê? What? Cadê? Ah tá, tá aqui embaixo. Eu sou meio burro, tava vendo. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que fail. Tô achando que eu ia passar lá de boa o bagulho. Caiu mais rápido que o bambolê pode alcançar. O cara nem percebeu, ele era bem molenga mesmo. Tá, vamo lá. Caramba, eu tenho que ficar ajeitando a câmera toda hora. Isso aqui tá me bugando. Pera, 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 pera. Deixa eu pegar uns biscoitos aqui. Não sei se isso aqui é limitado ou é ilimitado. Tô achando que é ilimitado o negócio. Posso usar quantas vezes eu quiser aquilo ali. Então sempre que eu tiver morrendo eu vou passar por ali. Sai daqui, demônio. Caramba, tá com delay o controle, o quê? Tem que girar rápido pra caramba esse negócio aqui. Eu achei que era só girar tranquilamente, mas não. Tem que meter o turbo aqui no analógico. Eu não tenho tempo pra desviar. Nossa, o cara é muito molenga, bicho. O que adianta ter um ataque forte se o cara é molengão assim? O cara não me viu até eu acertar ele, bicho. Que palhaço. Esse bicho consegue desviar até com bambolê. Porcaria de bicho. Vamos ver se eu consigo detectar. Nossa, esse cara é forte. Ele é muito forte. Puta vida. O alerta dele é alto. Ele é o mestre do kickbox. É o que? O Tony Ja? Esse aqui ele tem o mesmo negócio dos outros. Ele lê... Mangá. Ou gibis japoneses. Repete como você quiser. Ele lê manga. Mas ele não lê maçã. KKKK. Meu Deus do céu, desculpa. Onde que tá esse cara aqui? Puta, ele tá aqui do meu lado. Não tá? Não, não, não. Não, o cara tá lá pra trás. Ok, então. Aquele cara lá é perigoso pra caramba. Acho que se ele me acertar uma vez, ele me mata. Opa, falei ele molenga, mas ele começou a me bater aqui, bicho. Mas já foi capturado também. Não durou muito tempo contra mim, não. Caraca, tem mais de uma ponte ali? Tem que subir pra caramba esse negócio, hein? Isso, dá mais uma vida aí. Porque eu tô precisando. Por que esse controle com delay aqui? Acho que é do próprio jogo, na verdade. Porque esse jogo tem um pouquinho de delay nos controles de vez em quando mesmo. Porque o emulador ali funciona bem com Castlevania. Não fui eu que configurei tão errado assim, não, bicho. Esse controle tem delay mesmo. Na verdade... Ah, não, 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 não. Ah, meu Deus. Por quê? Eu vou passar aqui por baixo pra tentar eu cair, né? Vou ver o que temos aqui embaixo. Putz, é aquele cara lá. Puta vida. Nossa senhora. Não, 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 não. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Me rendo. Vou embora. Calma, rapaz. Não precisa ser assim. Meu Deus. O cara é agressivo. Tamanho da bomba que o cara ataca, bicho. O cara é o Bomberman da vida real ali. Na verdade, vida real caramba, né? Ele é o Bomberman do UpScape, na verdade. Eu falo vida real, nem vida real é. Eu vou tentar mais uma vez com esse cara. Agora eu sei porque tem negócios ali. Esse cara é o maior papelão. Que viagem é essa? Puta vida. Pior que ele tem um alerta bom, então eu tenho que chegar aqui e enfrentar ele na marra mesmo. Olha isso, quer ter metralhadora, tem bomba, tem tudo, velho. Que vagabundo. Vem cá, vem cá. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Não. Cadê você? Maluco, ele nem caiu. O cara é forte assim mesmo. No, 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 no. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse vídeo inteiro vai ser só isso Eu voltando ali Batendo ali pra pegar os negócios Pra o cara Pra poder enfrentar o cara Que isso meu, o cara é forte O cara não é brincadeira não Para de empurrar o bagulho Não é pra empurrar o negócio não Não, 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 não Bonaco de neve vagabundo Corre daqui Vamos enfrentar aquele cara lá, quero pegar ele logo Porque eu não quero perder tempo nesse palhaço Meu Deus Agora você vai ver só Vou te matar de uma vez só Maluco, ele cai por dois segundos Ele já revive Pior que a câmera não tá me ajudando em porcaria nenhuma Vem cá, vem cá Puta vida a câmera Aponta pro bicho Porra, o cara me acertou debaixo da água Corre Não, não, não Puta vida Agora eu não sei porque ele tá debaixo de uma mão Deve estar rezando lá pra treinar essas porcaria O maluco é a forças armada inteira dos Estados Unidos Ali num macaco só Que porcaria é essa? Se esse boneco de neve me atacar Vou enfiar o dedo no nariz dele Sai daqui boneco de neve, escroto Vamos ver quanto que falta ainda Puta vida, falta mais três Se eu não conseguir dessa vez eu deixo esse macaco de lado Sério mesmo Já são sete minutos de vídeo só pra pegar um macaco só Que porra é essa? Peraí, peraí Tô encurralando ali Yes Só porque eu falei que a última vez Peguei ele Chupa O cara é forte Mas não é dois Tá, agora eu vou ter que subir a montanha lá Que vai ser um inferno subir aquela montanha Só porque eu falhei miseramente num ponto Eu vou ter que subir tudo de novo essa porcaria Pior que Puta, pior que tá só lá em cima esse bagulho mesmo Tem que subir tudo de novo essa porcaria Vamos lá então né Vamos subir tudo Não, não, não Sai de perto de mim Tá Então Então Deixa eu substituir até o O radar pelo bambolê Porque aí eu já Já fico em melhores condições aqui Tá, o negócio é Pega o timing Corre Beleza Pior que o cara é Um timing certinho a ponte né Essa ponte não tem nem dó do jogador Do certo Você tem que ser certinho o negócio Senão O negócio nem funciona Meu Deus Calma garoto, calma Tudo tem seu tempo Puta vida Não, não Faz o pudd Direito Ae rapaz Ae sim Caramba Dificuldade é essa Puta vida Tá difícil Essa fase aqui tá difícil Falei que eu tinha memórias ruins dela Mas não lembrava que era tão satanássica essa fase aqui não Vamos lá Caramba Não dá tempo Não dá tempo É impossível Impossível essa porcaria Bicho Watch É literalmente impossível Que porcaria é essa Bicho Isso aqui não faz nenhum sentido Peraí O que é isso aqui Ah Watch Isso aqui não faz nada Porcaria é essa Por que tem um negócio aqui que não faz nada Isso aí dá aqui boneco de neve Escroto Não quero você na minha vida não Sai Puta vida Eu tentei Eu tentei o meu máximo ali Mas não deu o negócio Vamos lá Quero terminar essa fase nesse vídeo ainda Quero deixar os próximos vídeos não Pra terminar uma fase só Bicho A única fase que eu queria deixar Pra fazer em vários vídeos É a última fase Que ela é Que ela é do tamanho de uma giromba Africana Tá bom Peraí Peraí Fiz um timer errado Peraí Agora vai Agora vai Vai com o tia Na casa da tia Quem fala primeiro É a tia Ai 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 Tá Só corre aqui Acelere a Jesus aqui Beleza Aqui Usa os métodos Africanos Pra se dar bem na vida Ai meu Deus do céu Isso aqui tá ficando chatão Meu Deus do céu Os caras querem que eu faça certinho Uma run ali Que porcaria é essa Quem é que alguém Pede pra fazer um negócio desses Negócio desses é absurdo Ai meu Deus Eu tô pensando Em vez de ir pela ponte Por aqui Vamos tentar Apesar que acho que não vai dar tempo Não 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 Sobrevivi Caraca rapaz Nossa Você é muito piranha Morre Morre aqui rapaz Puta vida Você é muito Lixo Tentou me derrubar Mas eu revivi Bicho Tinha uma fênix Aqui Chupa O palhaço Do King do Inferno Chupa um Dirombão Africano Ai pra você ver Se você gosta Palhação Rapaz Ai Mas voa Puta vida Vem voa Ah Quer me matar Né Sai daqui Rapaz Essa câmera Também tá me desgraciando Aqui Puta vida Ele quer que eu Atravessar a ponte O jogo Sinceramente Eu ia esperar Um pouco mais de você Hum Vamos lá Foi Garoto Puta vida Que difícil Essa ponte Na verdade Não é tão difícil Assim Eu sou ruim Né Mano Pera aí Puta Tem um cara Já alerta Aqui Ele já me viu Ele tá aqui Do meu lado Inclusive Tá Pegar ele então Aqui Toma Só mais um Tá Esse cara parece ser fraco Vamos atrás dele Parece que só tem ele também Aqui Não sei Ah não Tem mais um cara ali Tá esperando mais Neve Tá mais perto Do que aquele outro Mas esse cara é mais fraco Então eu vou pegar ele Primeiro Devia ter vindo aqui Em vez de ter pegado Aquele mestre de Tailandês Kung Fu Ali Não sei Não Vem cá Vem cá Puta vida Aí Foi Meu Deus Essa fase foi intensa Principalmente aquela ponte Ali Só por causa disso Que o vídeo deu Mais dez minutos Senão Não nem Nem nada Acontecer nem nada Eu preciso até beber água Aqui Tá calor Claro que eu fiz bem Né Difícil de capturar Esses bichos aí Ah Vai ter batalha Contra esse palhaço Ah não De novo você Por que eu tenho que Lutar contra você Não quero mais saber De você Ai Dessa vez eu vou ter Bagulho de voar Pior que não dá Não dá pra saber Não dá pra você Ganhar da primeira vez Porque você nunca sabe O que que Tá te esperando Na frente Quando você já Tá jogando Pela segunda vez Pelo menos Você já sabe Os atalhos Aqui eu não sei Ele tem Parece que ele demora Um pouco Pra fazer os negócios Aqui Eu vou Não vou vencer Não vou vencer Não, não, não Caguei Retrai Eu vou tentar vencer Eu vou tentar vencer Na primeira Eu nunca deixei isso aqui Pra outro vídeo não Vamos terminar isso aqui Agora Vamos lá Pior que Pior que Pior que Pior que Esse Kakeru Aqui Pra fazer tudo Ele é mais lerdo Só pra correr Que ele é um pouquinho Mais rápido Pra ativar os equipamentos Ele é bem mais lerdo Esse Jake Você tem que ganhar Desse cara Eu não lembro O nome dele O Jack O Jack Ali no Soares Você tem que ganhar A partir Dos seus Suas próprias Habilidades Vamos lá Ah, eu tô Tô um pouco na vantagem Agora Apesar disso Puta vida E agora O que eu tenho que fazer Bicho Ganhei Não Não Que mentira Mentira Puta vida É muita mentira Isso aí É muita mentira Quer saber Caguei Véio Depois desse roubo Aí Eu não Tô nem aí Bicho Caguei Roubado Esse jogo Roubado Roubado demais É isso aí É Obrigado Quem assistiu Até o próximo vídeo Falou